E já chegamos aqui na escola superior de tecnologia e gestão do Instituto Politécnico de Viseu e é a maior escola do Instituto Politécnico, tem quase 2 mil alunos e vamos conhecer um pouco da estrutura e dos laboratórios aqui. A escola superior de tecnologia e gestão é dividida em dois principais grandes grupos. A tecnologia com as engenharias e a gestão, que pra gente do Brasil é a administração. Eu vou conhecer um pouco dos laboratórios, a parte de robótica, a parte de engenharia e vou mostrar tudo pra vocês. Vamos lá! E lembra daquela peça que a gente viu no computador? Olha aqui ó, ela tá sendo produzida ali pela máquina, o que tava lá no computador e foi simulado vai acontecer aqui diante dos nossos olhos, olha que top! Obviamente depende da qualidade da impressão, de vários fatores ligados à impressão 3D e os alunos vão construindo novas impressoras a partir de uma impressora que já tenham. Ou seja, a impressora faz imprimir outra impressora? Claro! Não imprime tudo, imprime obviamente as partes metálicas, não, essas são compradas e a parte de componentes eletrónicos, mas tudo o que é as componentes plásticos da impressora que vão servir para fazer a montagem, a assemblagem da impressora, é tudo impresso. Este é o laboratório de controle e monitorização ambiental, podemos e fazemos muito análise a água, a solos, a resíduos, neste momento até temos uma atividade para avaliar os resíduos florestais. Nós em Portugal, nós nesta região temos muitos incêndios e muito importante infelizmente para a ignição dos incêndios é a umidade, o grau de umidade dos resíduos florestais, isto é, do mato cá na floresta. Conseguimos fazer todo o tipo de análise, desde análises finas, concentrações residuais, por exemplo, a água para o consumo humano, a situações mais grosseiras. Este é um laboratório que está a ser utilizado na investigação de biomassa, particularmente na produção de pellets para energia térmica. Geralmente os pellets são fabricados de pinho, madeira de pinho, mas nós queremos utilizar outros tipos de madeira e outros tipos de materiais, nomeadamente resíduos, para fabricar esses pellets e aproveitar esses resíduos para produzir energia térmica. Nós, para além de fabricarmos os pellets, também fazemos o ensaio da queima dos pellets para conseguirmos perceber a eficiência e as emissões desses pellets, nomeadamente se respeitam as normas a nível das emissões e a nível da qualidade dos pellets. O que é que se está metendo? Está a medir monóxido de carbono, bióxido de carbono, os NOx, as emissões de NOx. Aqui temos algumas indicações, mas neste caso não estão... Isso tudo é dos pellets que estão queimando ali? Sim. São as emissões captadas na chaminé. O laboratório é usado mais no curso de Tecnologias e Design de Multimédia. Áreas de Design, Computação Gráfica, digamos, todas essas áreas mais relacionadas com... E também com a programação, mas mais na parte do design. Gente, olha, chegamos aqui na fábrica, eu estou junto com o professor aqui que ele está me explicando como que funciona todo o processo dos estudantes que chegam cá. A fábrica é muito grande, ok? A gente está andando já aqui alguns metros para poder ver. E tem muita mobília, tem muito trabalho dos próprios alunos, né? Muito material prático que eles botaram a mão na massa. Estão chegando aqui vários móveis interessantíssimos. Gente, olha esse material aqui. Foi feito pelos alunos e é feito com uma palha, não é? Exatamente. Caramba! E é um material inovador. É 100% ciclável. Eu costumo dizer que este produto, no fim do móvel, pode-se dar aos animais para eles comerem. Nós, ser humano, não que não gostamos de palha, mas pronto. Claro! Os animais, os ruminantes, vacas, ovelhas, carneiros, ratos... Podem até comer o móvel. Podem comer o móvel. Nós só temos dois cursos. Temos um curso de licenciatura em tecnologia e design imobiliário e um curso CETESP, que exatamente a certeza vou ouvir falar o que é que é, em técnico de design imobiliário. Gente, e vocês sabem que eu já vou meter a mão, né? Que eu sou desse. Olha só, isso aqui é um trabalho dos alunos, né? Professor, me explica aqui que eu vou ver se esse banco não vai cair. Isto é um trabalho de conceito de upcycling. O que é esse upcycling? É pegar num móvel antigo e transformá-lo num outro móvel. Todos os trabalhos com a questão são feitos a partir de estrados de camas de criança. A ideia é pedir os seus alunos para criarem novos móveis a partir de estrados de camas de criança. Camas de metro e vinte. Legal! E será que isso aqui vai me aguentar? Não vai cair, não? Ó, atenção que eu vou experimentar o negócio aqui, hein? É, gente, está firme, está firme, pode confiar, tem que ter uma mesinha aí, ó. Pronto, já dá para você fazer. Já pensou você fazer um curso de madeira e você mesmo construiu o seu móvel da sua casa? Eu achei tendência, eu achei, eu achei tendência. Este setor da atividade, a indústria imobiliária, é um setor que a empregabilidade é muito alta, 100%. 100% nunca será, porque há sempre alunos que optam por outras carreiras. E é uma atividade que é muito fácil de criar o seu próprio negócio. Porque é uma atividade que tanto pode ser a trabalhar por conta de outering ou trabalhar por conta autónomo. A indústria imobiliária tem essa vantagem. O investimento inicial é muito baixo para criar uma pequena empresa. Só que é isto, ué? Não sei, o que é que é isso? Isto são 50 folhas de papel prensado. É o quê? São 50 folhas de papel prensado com cola. Caramba! Pronto, isto é material, isto trabalha muito nesse material. Gente, atenção que isto aqui é o único, tá? Nos institutos politécnicos aqui, é um dos únicos laboratórios que existe a nível nacional, tá? Eu estou mesmo impressionado com isso. Estou até ficando com vontade de fazer esse curso de engenharia da madeira, não é? Hoje ele não se chama mais engenharia da madeira, mas continua disponível para as pessoas que têm interesse em construir móveis e investigar e até criar materiais. Olha só, eu estou aqui falando com vocês, o professor já me trouxe aqui um outro material diferente. Este material é um material que vai ser lançado no mercado em princípio no próximo ano. que é um material que é 100% resíduos e que foi desenvolvido no âmbito de uma tese de mestrado que nós tivemos aqui no curso, no apartamento. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Muito top. Então, se você tem interesse em conhecer não só essa, mas toda a oferta formativa do IPV, o link está aparecendo aqui na tela. Então, confere esse material e faça a melhor escolha para onde você vir estudar aqui em Portugal. Estamos aqui diante de um carro mais econômico que eles estão construindo. É um protótipo, atenção, para participar de uma competição, isso era uma competição. E aqui tem um motor tudo e o senhor professor estava me explicando como é que funciona, não é isso? Sim, o objetivo é criar um carro que seja o mais económico possível. Com base teremos sempre o motor, que é a parte principal, talvez o órgão principal que está com o objetivo de tornar este projeto económico. Então, isso aqui é uma simulação do mesmo motor que está aqui dentro? Exatamente. O motor que está aqui está exatamente igual, com todos os acessórios igual àquilo que vai encontrar no carro, de forma que depois aquilo que nós ensaiamos aqui no motor seja o mais próximo que depois vai encontrar quando estiver a trabalhar no carro. Só assim é que a gente consegue testar o motor e aproximá-lo daquilo que vai ser a realidade onde ele vai estar implementado. Ok, estamos prontos? Vamos lá ver se isso pega. Vamos lá. Eita! Eita! Vimos aqui, o motor que vai alterar. Olha, estou colocando um capacete aqui porque eu vou entrar dentro desse carro que a gente viu o motor dele funcionando. Eu quero ver como é que é, se é confortável mesmo, né? Vamos ver. Vamos ver se eu... Eu nem sei se eu vou caber aqui, mas vamos experimentar. Vou subir aqui mesmo. Atenção! Atenção! Gente, socorro! Pelo amor de Deus! Olha, quem tem clastofobia não faça isso. Gente, olha só. Estou dentro de um carro de corrida. Não sei se vocês estão me ouvindo, mas vou fazer livras. Misericórdia. Sabe a sensação de ser enterrado vivo? É tipo essa. Uma para correr aqui, misericórdia. Mas gostei. Gente, não, é boa. Aí o Tom Senna que era guerreiro, viu? Pois não, não aguento ficar nesse negócio que não. Isso não é para mim. Olha, mas para quem gosta é um prato cheio, né? É bom para tirar foto, né? Ficar bonito assim na foto agora. Legal. Muito top. E agora vamos visitar o laboratório de automação e robótica. Vamos ver as máquinas funcionando aqui, né? O que o Instituto Politécnico de Viseu tem para te oferecer? Você que está aqui buscando um curso na área de tecnologia. Vamos descobrir. E isso tudo foi desenvolvido aqui dentro desse laboratório? Isso mesmo. Foi desenvolvido por alunos nossos. Alunos do curso de licenciatura em Engenharia Eletrotécnica. Alunos também do curso de mestrado. Por isso que os nossos alunos que passam por aqui fazem trabalhos nesta área da robótica industrial e na área do CNC. E de maneira que isto tudo foi e continua a ser desenvolvido por alunos nossos. Tem muitos estudantes internacionais aqui frequentando esses cursos? Temos sim, cada vez mais alunos internacionais. Alguns brasileiros. E notamos que cada vez mais, de ano para ano, há cada vez mais alunos brasileiros, de facto, a procurarem. E de maneira que isso deixa-nos até muito satisfeitos. Nós temos aqui, basicamente, um sistema de aprendizagem, de controlo de atuadores de cilindros. Neste caso, manuais, de atuação manual. Em mente, coisas aplicadas à indústria. Como este. Bem. Vamos entrar aqui no departamento de informática. E eu estou entrando aqui já em um laboratório que é voltado, sobretudo, para a área das redes da informática. Vamos conhecer um pouquinho aqui. A parte onde os alunos têm, digamos, as tipinhas na área das redes. Redes, sistemas operativos, sistemas distribuídos, portanto, é nesta sala. Também temos uma outra sala da parte de trás. Digamos, sensibilmente, a mesma coisa. Está bem? Isto mede a qualidade do ar, a nível, desde logo, das partículas. Nós vemos ali, medidores de partículas, mas também de outros parâmetros fundamentais. O dióxido de carbono, os óxidos de azoto, não sei se sou o ozônio, etc. Agora vamos acompanhar o setor de administração, que aqui é chamado de gestão. E também tem o setor de marketing, não é? Que também tem espaço aqui na Escola Superior de Tecnologia do Politécnico de Viseu. Vamos lá. Na licenciatura de contabilidade, que é um dos cursos disponibilizados aqui, os alunos ficam com competências para o mercado de trabalho, porque temos a unidade curricular de simulação empresarial, que permite que os alunos exercitem exatamente o que se passa no mercado de trabalho. Portanto, aqui com a ajuda dos professores, podem implementar um projeto, não só lhes permite, numa empresa em funcionamento, ver as melhores potencialidades, como também iniciarem um negócio, uma startup, por exemplo. Então, a nível do marketing, o que eu lhe posso dizer é que estamos a formar jovens marketeers, tanto a nível digital, como para chefe de produto, como acompanhamento a uma direção de marketing. É tudo o que é desenvolvimento de produtos, publicidades, também temos cadeiras como o marketing sensorial, ou seja, procuramos realmente ter uma licenciatura em marketing atualizadíssima, com conteúdos próprios, para que cheguem às empresas e possam desenvolver ou a parte do marketing e da comunicação, ou então até mesmo criar o seu próprio negócio. Já temos vários antigos alunos que são hoje empreendedores na área do marketing. Gente, a biblioteca aqui é enorme, olha só, tem dois andares de livros e ainda tem mais salas lá para cima que eu já vi, enorme, super branca para poder estudar, perfeito, olha essa iluminação muito boa, já deu vontade de sentar aqui e estudar, olha só. As mesas todas preparadas, curti demais a biblioteca da Escola Superior de Tecnologia. E é nesse cenário aqui da biblioteca que eu vou encontrar com o diretor aqui da Escola de Tecnologia e já pergunto, professor, me conta qual é o maior diferencial, sobretudo para os estudantes internacionais, para escolherem a Escola de Tecnologia e Viseu como sua segunda casa. A Escola de Tecnologia de Estão de Viseu tem uma forte ligação com o tecido empresarial, não só da região, mas também de todo o país e mesmo ligações fora do país. Isto tem vários projetos de investigação, nós temos empresas que estão instaladas também aqui no nosso campus e há efetivamente uma grande preocupação por parte da escola em permitir que realmente os nossos estudantes consigam, não só durante os cursos, mas também depois de terminadas as suas formações, efetivamente terem um contato muito grande com aquilo que é a realidade que vão encontrar no mundo empresarial. Por que o estudante internacional deve escolher o Politécnico de Viseu? É claro que eu neste momento estou a falar em particular para os estudantes brasileiros, que já constituem uma comunidade razoavelmente grande na nossa instituição, mas temos estudantes de outras nacionalidades, estudantes capordianos, estudantes angolanos, estudantes de outros pontos da Europa também, que nos procuram e que constituem já uma comunidade internacional, claro, não é uma comunidade internacional gigante, mas comparando com aquilo que sucedia há uns anos atrás, nós temos já efetivamente um número considerável de estudantes internacionais. E por isso estou à espera que você aí, que me está a ver, venha juntar-se a esta comunidade que já aqui temos, e não só à comunidade de estudantes internacionais, mas também à comunidade de estudantes portugueses, que efetivamente convivem e estudam em parceria com os seus colegas de outras nacionalidades. E para a gente concluir esse vídeo, professor, qual é o recado que você deixa? Para quem está assistindo a gente aqui, está ansioso para poder chegar logo aqui na Escola de Tecnologia e Gestão de Viseu. Como é óbvio, e depois de tudo isto que foi mostrado e que foi dito, é evidente que eu estou à espera que você, que me está a ver neste momento, para o próximo ano esteja aqui onde eu estou agora, de forma que pode ter a certeza que realmente o acolhimento é fantástico, é evidente que depois o seu percurso académico aqui tem todas as possibilidades de ser um grande sucesso, de maneira que, olha, é uma questão de tempo e mais ainda, agora eu estou de máscara, daqui a uns meses eu estarei acolhendo de outra forma, sem máscara, e a esperar que realmente a sua escolha recaia nesta escola e neste Instituto Politécnico de Viseu em Portugal. Viu aí, né pessoal? O recado está dado e eu espero do fundo do meu coração que este vídeo ajude você a tomar a decisão de vir para Portugal e para a sua futura carreira aqui na Europa. Portugal é só a porta de entrada para a sua futura carreira aqui na Europa. E eu estou te esperando no próximo vídeo para conhecer um pouco mais sobre as outras escolas do Instituto Politécnico de Viseu. Te espero no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho